Oi gente! Hoje eu vim trazer pra vocês alguns produtos da loja Tudo Pra Beleza Na verdade eu vim mostrar alguns produtos que eu recebi Nem todos os produtos recebidos estão aqui Até porque a Nina me manda muito produto Mas eu tenho alguns aqui que eu separei pra mostrar pra vocês E além disso eu já sorteei muita coisa, eu já dei muita coisa Então nem tudo tá aqui, mas tem alguns bem legais Ela tem vários tipos de aplique O primeiro é esse daqui, ele é um castanho ondulado Como vocês podem ver Gente, ele é lindo, ele tem uns caixinhos É uma peça de 5 tic-tacs, olha 5 tic-tacs Tem esse daqui, que é um preto ondulado Eu acho os apliques pretos maravilhosos Pena que eu não tenho cabelo preto, senão eu usaria todos Ó, preto ondulado Não é cacheado igual aquele, esse é ondulado mesmo Aí tem esse aqui, acho que é um dos primeiros que ela me mandou Que ele é um loiro ondulado Loiro ondulado Ele tá meio embaraçado porque eu Embaracei, já usei muitas vezes só pra ver como eu ficaria loira Gente, tem muita coisa, não sei como vou deixar tudo Esse aqui também é castanho ondulado Esse é muito grande, ele tem as pontinhas mais claras, ó Muito grande, olha o tamanho disso É pra aquelas pessoas que gostam de fazer aquele rabo de cavalo e prender com aplique, ó Tem uma piranha E o cabelo é assim, ó Ele é castanho com luzes O que eu vou fazer? Vamos ver como fica nele É gostoso, o que vocês acham? Posso ir pra faculdade assim algum dia Acho que eu vou arrasar Esse aqui é muito legal, ó São duas mechinhas Uma vermelha e uma lixadinhas assim, ó Esse daqui é a minha paixão Esse daqui eu sou completamente apaixonada por ele Olha que lindo esse cabelo E esse daqui quando ela me mandou Assim que eu resolvi eu falei Nossa, pelo amor de Deus Eu me mando outra peça desse aplique Porque ele é maravilhoso Se meu cabelo fosse dessa cor Eu usaria ele todos os dias, o dia inteiro Porque ele é... Ai, lindo Eu sou apaixonada por esse aplique Nossa E ela me mandou duas Então, menina Obrigada Ah, isso aqui é muito legal Isso aqui, gente Não sei se dá pra mostrar direito É uma peruca Ela tá meio bagunçada Mas ela fica muito legal Minha mãe adorou essa peruca Ela falou que ela usaria pra ir pro trabalho e usar todos os dias Aí eu tipo Ai, mãe, que foda E pra finalizar Tem dois que eu achei assim Muito legal Muito legal Olha o que eu tenho Um aplique de franja, gente Olha isso Esse aqui é de tic tac Mas ela tem também de tiarinha, ó Uma tiara com uma franja Ela me mandou muito mais que isso Ela me mandou uns ruivos Tem um castanho que é lindo Só que infelizmente Como eu tô arrumando meu armário hoje Alguns ainda tão ali no meio das coisas Então eu não tive como mostrar pra vocês Então eu garanto pra vocês que os produtos são de ótima qualidade Se vocês quiserem Dá uma olhadinha nos preços Os links da Nina estão aqui na descrição do vídeo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo E não sintam saudade de mim Porque eu vou estar em breve Eu queria aproveitar o final desse vídeo Pra agradecer a Nina por todo o apoio que ela me dá Porque eu ando muito ocupada E fica muito difícil gravar vídeo assim Mas a Nina tem me ajudado muito Ela me manda produtos sempre Mesmo quando eu falo que eu não posso gravar vídeo E ela manda e fala Não, tudo bem Não precisa gravar Fica pra você de presente E a Nina é maravilhosa Ela é incrível E eu tenho certeza que se eu não parei de gravar vídeo Não adertei o canal E não parei que isso foi por causa dela Porque ela acreditou em mim Ela me apoiou E eu devo muito a ela Eu não estaria aqui hoje Se não fosse por você Me apoiando E me mandando Tudo que você me manda E dizendo Fica calma Que tá tudo bem Então, obrigada de verdade Eu vou ter muito trabalho pra arrumar isso depois Tô sentindo isso Ai, eu tô horrorosa